Bom dia, amor. 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 Dynamic out. Bom dia, amor. Bom dia, em pó, Se inscreva no canal. A maneira se o nosso vamos fazer duas coisas sobre as fariduras, uma maneira de se dar um al pôrdo da na árvore, e a maneira de criar um coltol. Para fazer isso nós temos um tente, e a forma de fazer como um somente, e a forma de se cab��. E a forma de sermoso. Agora vamos para todas as áreas. As duas lidas são usadas. Esse é o nosso navarapitra, que nós fazemos facilmente. Nós precisamos fazer um navarapitra especial. Quando o navarapitra vai chegar, eu vou trazer um pouco diferente para vocês. Esse é o Swamp Chowels. Você pode ver isso. Vocês já estão dizendo que vocês sempre vão trazer algo novo. Obrigado, ma'am. Obrigado a todos nós. Eu já estou usando água e a água. Eu já usado o filtro, como eu já use, A água vai ser 4 minutos. O que nós fazemos com o salário, é um 4 minutos. Se você for taking uma temperatura, se você for 4 células, se você for 1 clore, Se você for 1 clore, você for 2 clore, se você for 2 clores. Porque a água dá muito efe. Agora nós vamos colocar água e pincel. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui temos o sabo dana, o sabo dana, que eu já disse que estava à noite, mas, antes de beber a noite, depois de beber a noite, depois de beber 1 hora de água. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que é? Eu já mostrei a colada, eu já mostrei o seu jeito de fazer o nosso material. Eu já mostrei a colada pela colada, a colada está bem feita. Nós já mostremos o colada, pois eu estou sempre colocando em um bolo. Você pode ver aqui. Se inscreva no canal e ative o canal. para a sua parte, a parte do seu corpo é uma parte da parte e agora vamos para a sua parte uma parte do seu corpo se você está me perguntando a sua parte e a sua parte a sua parte é o seu corpo eu vou mostrar Eu vou mostrar também. Eu vou mostrar também. Eu vou mostrar também o pacote. Eu vou mostrar o pacote. Nós temos um navratero especial. Nós usamos em navratero. Nós usamos em navratero. Então vai vir. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar o que é. Eu vou mostrar o que está meando. Você pode mostrar aqui. E a nossa dela. Nós fazemos esse. Eu vou mostrar o que está a minha pergunta. Você pode mostrar o que está a minha vida. E vamos mostrar o que está a minha vida. Ok? A dente é a dente, nós temos a dente, agora temos a dente, agora temos a dente de alo. o outro é o nosso o nosso é o nosso o o o o Não é isso mesmo? É daqui a mara. Agora o que nós vamos fazer? O nosso plate está aqui. Eu estou fazendo a plate. Olha, eu estou fazendo a plate. Eu vou mostrar a vocês. Vamos colocar um pouco de leis. Vamos colocar a pata e pauta. Vamos colocar o pauta. Olha, a pauta é a pauta. Eu espero que todos gostem da nossa receita, todos gostem de gostar de gostar de gostar de gostar. Vamos ao passo a passo, vou fazer o mesmo passo a passo. Vamos, vamos, para tirar a água e vamos. Onde é que a gente nos deu. Não, vamos dar um botão para pedir. Estamos com o jeito de pegar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí